O de casa! O de casa! Venho vindo de longe E muito tenho que andar Por isso peço patrão Um lugar para pousar Chegue seu moço e aperta Puxa o pingo pro galopão Este rancho de gaúcho Tem pousada e chimarrão O de casa! O de casa! Quanta alegria se sente Quando alguém nos recebe O de casa! O de casa! E no dia seguinte A jornada prossegue Como alguém nos recebeu E no dia seguinte Na estância do bem-querer E só o eco responde Fazendo a gente sofrer Sem rumo, quase cansado Cessar e sem ter direção É o Odecaza mais triste Na estrada da ilusão Odecaza Odecaza Só o eco responde Fazendo a gente penar Odecaza Odecaza E na estrada da vida A gente tem que pousar Na estância lá de São Pedro De joelho e chapéu na mão Vou dar o último Odecaza Com respeito e devoção Peço ao patrão do céu Que de mim, que de mim tenha piedade Me arranja e arranja em qualquer cantinho No rancho da eternidade Odecaza 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 Peço ao patrão do céu Um cantinho pra mim Odecaza Odecaza Essa tropeada Essa tropeada na vida Um dia chega Essa tropeada na vida Odecaza 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 Odecaza